Rede de Poços Sete Mares Já tô pronta Processando Olha que final do telefone 2337 Não é você Você acaba de ganhar uma lavagem Completa 20 litros de combustível Olha que prêmio E uma caixinha de cerveja Pode estampar Com 12 unidades da Antártica Que maravilha Acho que era uma mulher que tinha ganhado esse Parabéns pra você Parabéns pra você